Música Dormindo no meu leito Em sonho encantador Então eu vi Jerusalém E o templo do Senhor Ouvi cantar crianças Em meio a seu cantar Rompeu a voz dos anjos Do céu a proclamar Rompeu a voz dos anjos Do céu a proclamar Jerusalém Jerusalém Cantai, ó Santa Rosana, nas alturas Rosana, o vosso rei Então o sonho se alterou Não mais com som feliz Ouvia das rosanas Dos coros infantis O ar corria, espia a dor Ao sol faltava luz No alto e tosco monte vi O vulto de uma cruz No alto e tosco monte vi O vulto de uma cruz Jerusalém 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 Cantai, ó Santa Rei Rosana, nas alturas Rosana, o vosso rei Ainda sem nascer mudou Surgia e resplendor A divinal cidade Morada do Senhor Da lua não criava luz Nem sol nascia lá Mas só surgia a luz De Deus Muito pura em seu brilhar E todos que queriam sim Podiam lá entrar Na mão infeliz Jerusalém Que nunca passará Na lua não criava luz Na lua não criava luz Jerusalém Que nunca passará Jerusalém 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 Teu dia vai raiar Osana, nas alturas Osana, sem cessar Osana, nas alturas Osana, sem cessar DeseLats A lua não, nas alturas Osana, nas alturas Osana, nas alturas Osana, nas alturas A CIDADE NO BRASIL